Na tarde desta quarta-feira, dia 13 de maio, a Prefeitura entregou as obras de revitalização de duas escolas da rede municipal. A mini-maratona de entregas começou na Escola Sebastião Branco, bairro de São Pedro. O prédio fica localizado numa pequena servidão que liga a Rua São Pedro com a Pache de Farias. A escola atende a cerca de 300 alunos do primeiro segmento do ensino fundamental, primeira a quinta série. O espaço é dirigido pela professora Patrícia Marques e tem 27 servidores, entre professores, pessoal técnico e equipe de apoio. Com as novas intervenções, passou a contar com sala de informática e sala de orientação pedagógica. A obra proporcionou também um novo pátio coberto. A revitalização levou pintura para todo o prédio, reforma do telhado e troca do piso em alguns espaços. Na verdade, é um presente mesmo. Há 25 anos a gente faz esse ano, a gente espera por isso. A escola já passou por uma reforma há mais ou menos uns 10 anos ou mais atrás, mas foi mais de manutenção, de pintura. E a gente tinha um espaço atrás da escola que era um espaço totalmente ocioso. E os nossos alunos também não podiam ir para lá, por conta de ser um espaço que trazia uma certa periculosidade para eles. E a gente estudando alguns projetos, conversando com o secretário. E assim, tendo realmente um sonho muito grande, que era essa ampliação, principalmente por conta da informática. Porque o governo nos mandou as máquinas, o programa, ele chegou à escola, mas nós não tínhamos espaço físico para isso. Então, assim, como você mesmo disse, é um presente, a realização de um grande sonho. Hoje os alunos estão muito felizes com isso, entraram esse ano muito felizes, muito motivados. E assim, toda a comunidade realmente ficou muito feliz com essa conquista, que para a gente é uma conquista muito grande. O prefeito Arlei chegou à escola acompanhado pelo secretário de Educação e interino de governo, Leonardo Vasconcelos. O político cumprimentou populares e visitou as instalações. Ele foi recepcionado pelos alunos, que estavam organizados no novo pátio coberto. Arlei descerrou a placa que marcou as reformas e seguiu sua agenda. Durante toda a visita, foi acompanhado de perto por secretários municipais. Dois vereadores também não desgrudaram do prefeito, Dedê da Barra e Luciano de Vargem Grande. A comitiva seguiu então para o bairro do Salaco, onde foi entregue a escola Estado de Israel. O grupo foi recebido pela diretora Lilian Rosa, como fez no colégio anterior. Arlei visitou salas de aula e posou para fotos ao lado das crianças. Depois de ver de perto os serviços executados, encerrou placa de inauguração e fez um pequeno discurso, onde destacou principalmente a atuação do secretário Leonardo à frente da pasta de educação. Faz parte de um programa nosso de recuperação das unidades escolares. Ao longo desses três anos aí, que já vai para quatro, já são mais de 40 escolas recuperadas. Estamos entregando o Sebastião Branco, Estado de Israel. Estamos terminando o CEDAL. Estamos fazendo uma intervenção grande no Beatriz Silva, com a construção até inclusive de uma quadra. Vamos entrar no Rotary, terminamos o Pernalonga, fizemos duas salas de aula e recuperamos o Aclimeia de Oliveira. Estamos terminando o Belx Morgado, que é atrás do Serom. Então, ainda temos aí umas 10 ou 11 escolas ao longo desse semestre, daqui até agosto, para terminar e entregar. Essas são as duas primeiras. Outras já ficaram prontas, foram uma intervenção menor, mas foi também uma grande reforma. Estamos também com um trabalho grande no interior do município, de construção de poços aterzianos, por falta d'água, que antes usava água de nascente e tal. Estamos abrindo esses poços aterzianos também em algumas escolas do interior, de maneira que a gente consiga dar condição de trabalho aí à nossa equipe toda. E depois de inaugurar a revitalização da Escola Sebastião Branco, o prefeito Arleio esteve com sua comitiva aqui também na Escola Estado de Israel, no bairro do Salarco. Prefeito, nesse momento em que o senhor tem recebido muitas críticas, seu governo, essa é uma resposta, trazer obras, inaugurar escolas, entregar benefícios à população? Com certeza. Na verdade, a gente já realizou várias obras. Hoje estamos entregando essas duas escolas reformadas, como também já entregamos o prédio Celso Dalmaso, lá da Prefeitura. Vamos entregar em breve a Praça Olímpica. Teve um atraso na obra, mas se Deus quiser, vamos estar entregando até o final do mês ou início do mês que vem. A clínica de Mondeal ficou pronta. Tem muita coisa boa para acontecer. As críticas, talvez, com certos nossos erros. A gente sabe que a dificuldade, não só do governo municipal, como do Estado e de várias prefeituras estão passando por dificuldade financeira. Teresópolis também está passando, mas a gente está procurando fazer o melhor. O Leonardo, como secretário de Educação, sempre desempenhou um bom trabalho. Eu acho que, se Deus quiser, tem muitas coisas boas para vir, com certeza. O senhor tocou dois pontos importantes, prefeito. Falando sobre a obra da Praça Olímpica, sobre a obra da hemodiálise, que a população tem cobrado, especialmente do seu governo, esse trabalho. Quer dizer, o compromisso do senhor de entregar em breve essas obras, conforme o senhor colocou aqui. Em breve, a população vai ter o centro de hemodiálise, que estão cobrados, e a Praça Olímpica também, que é outro ponto tão pedido ao seu governo. A Praça Olímpica está em fase final, a clínica de hemodiálise está pronta, agora a gente está preparando um edital, para a gente fazer uma licitação para contratar o serviço. O serviço tem que ser liberado pelo Estado também, não é pelo município, pela Vigilância Sanitária Estadual, porque esse serviço, na verdade, não é a prefeitura que paga esse serviço. Estamos atravessando essa burocracia jurídica aí, mas se Deus quiser, em breve também a gente vai inaugurar a clínica de hemodiálise. Certo, prefeito. Obrigado pela atenção, a equipe da diante. Muito obrigado, eu que agradeço. Acerto então, prefeito Arley Rosa, falando com exclusividade para a equipe da Diário TV, aqui na inauguração da Escola Estado de Israel, no bairro do Salak, que foi revitalizada pela equipe da Prefeitura de Teresópolis. Com as imagens de Ricardo Abreu, André Oliveira para a Diário TV.